E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Chrome Squad 2 Porque o feedback no primeiro vídeo foi muito bom, esse jogo brasileiro onde a gente é os Power Rangers, pessoal Vamos para mais uma gravação, estamos na temporada 1, episódio 1 ainda, certo? E hoje vamos gravar o primeiro episódio, certo? Primeiro episódio Um episódio piloto da sua própria série, hoje Patifaria Monstra terá que lidar com uma nova ameaça que apareceu perto do laboratório de ciência Patifaria Monstra é o nome do meu esquadrão, tá? Patifaria Monstra! Audiência máxima 2800, local Galpão do Tio do Lugero Instruções de direção, parte 1 de 2, realize 3 movimentos acrobáticos, mantenha a vida acima de 50% Parte 2, derrote o monstro-chefe com ataque finalizador, derrote todos os lacaios antes de atacar o monstro-chefe Ok, então a gente vai começar, a gente precisa fazer alguns movimentos acrobáticos pra ficar bonito Temporada 1, episódio 1, claquete E aí chegou o nosso time aí, de malucos formados para salvar o mundo Eita, nosso primeiro episódio, isso não é muito massa? Essa é a nossa primeira história, foi sobre um grupo de monstros que tentam roubar um laboratório Ué, mas isso aqui eu já fiz, né? Caralho, eu já fiz, galera, peraí Peraí, peraí, isso aqui eu já fiz é a impressão minha? Eu não sei, eu acho que eu já fiz Esses adolescentes são a última esperança da humanidade E a primeira grande tarefa é defender um laboratório de ciências de um monstro maligno Mas nossos monstros não estão um pouco atrasados? Sabe de algo, ratão? Ah, peraí, ah galera, aquela parte que a gente já passou, eu acho que acabou voltando, né? Tá, é, aquela parte acabou voltando Então, o que eu vou fazer é o seguinte Como vocês já viram, e se você não viu no último episódio O link da playlist vai estar aí na descrição Entra lá, e aí por lá vocês vão ver E eu vou voltar exatamente de onde a gente parou, beleza? Eu acho que foi na hora que chegou o amigo caixa Então, beleza, não saiam daí que eu vou terminar isso aqui Eu vou pular esta batalha Bom galera, voltamos aqui O efeito de teletransporte ainda não está pronto Vamos correndo para a cena, beleza? O pessoal chegou, estamos aqui de volta para o nosso estúdio Vem se é aquela primeira batalhazinha lá Que aparece o cara do semáforo e tal Cadê os monstros? Mal posso esperar para usar minhas poses especiais E aí chegou, o monstro da caixa Me atrasei, gente Veja, mas eu não me atrasei, gente, ainda Tudo bem, acontece, caixa, caixote Isso não vai acontecer novamente, prometo Então, de volta a script Vou te mandar para o supermercado para te usarem como caixa de compras Pare com essas piadas sem graça Marques, você está fazendo um papelão Mini monstros, venham até mim Aí ele voltou ali Invocou os mini monstros, certo? Beleza, veio bastante negócio Antes de matar ele, eu preciso matar o resto da galera Estamos prontos para servir sua necessidade, caixa, caixote Cuidado Derrote o monstro chefe com ataque finalizador Derrote todos os lacaios antes de matar o monstro certo Ok, se eu clicar em hora da patifaria Eu me transformo no modo poderoso Xablau! Xablau! Ai, cacete, isso é muito legal, velho E agora sim, jovens Agora sim, jovens Bom, vamos começar aqui mandando o primeiro Tiro múltiplo Ataque todos os inimigos a 3 claras de dano 80% de dano Como assim, velho? Eu preciso de 6 turnos para usar isso de novo E esse aqui é a pistola ataca usando a pistola equipada Então vamos fazer o seguinte Eu vou colocar aqui a pistola E a gente vai dar um tiro nesse Zeruela aqui Nossa, que foda, brother Beleza Temos o Ranger Amarelo O poder é Posso Tonteante Ator 2 inimigos adjacentes Causa tontura em chefes adjacentes Ok Ela pode chegar dando porrada aqui Aliás, o Ratani pode chegar dando porrada Então o que a gente vai fazer é chegar aqui perto E entrar no modo cooperação Beleza O Marques, se não me engano, é o porradeiro do time Então o Marques vai colar aqui na porrada Play Ok, temos ainda aqui o Drizzy e o Patif para se mexerem O Drizzy, ele tem que atacar aqui Real Lucan Cura um aliado Até 4 quadros de distância Com 50% da sua vida E o Patif tem a espada Que ataca usando a espada E o laço Eagle Que puxa o inimigo para a posição adjacente mais próxima Ah, eu tenho uma ideia, jovens Até onde eu consigo usar esse laço? Ok Deixa eu pensar Eu posso mexer 1, 2, 3, 4 Mais ou menos para cá, assim Aliás, mano, vamos ver o seguinte Vamos mover para cá Vou colocar o laço E vou puxar esse brother aqui Nosso Eagle E agora eu posso dar um ataque nele Play É isso mesmo que eu queria Ok E agora o Drizzy vem até aqui E entra no modo cooperação para não adiantar nada Só para ganhar pontinho mesmo Ok Galera se movimentou e tal Eita, tomei um socão ali, velho Beleza Temos 2 inimigos aqui contra 2 dos meus carinhas aqui Muito rápido para você E aí veio o Homem Caixa O Homem Caixa, meu Deus O Homem Caixa tem que matar como um ataque especial Então foi o seguinte Pose Stone Chant Eu posso atordoar todo mundo Então demorou, ó Pose Stone Chant Todo mundo zonzão ali no bagulho E a gente vai começar aqui Mandando um belo hit no esquilado Boa, Ratão Ratão já deu o hit ali no esquilão Beleza Aqui agora eu acho que eu vou ter uma ideia Eu consigo chegar até onde aqui, mais ou menos Cadê o tiro dele? Tiro múltiplo Ok O tiro múltiplo dele Eu vou precisar me movimentar então antes de usar Então primeiro vai vir o Marques para cá Para cá, ó E vai dar um golpe no esquilado aqui, ó Plou, plou, plou Joga ele para lá Beleza Aí o Lugero vem para cá E manda o seu ataque de tiro múltiplo Ó, que foda Caraca, moleque Já dei dois já Já dei dano no chefe Beleza Eu estou ficando muito bom mesmo nisso aqui Tem dois skills aqui para matar Eu vou colar do lado desse esquilo E vou mandar o O meu ataque de espada, velho Ó Espadada no esquilo, moleque E aí o Drizzy vai vir aqui E vai descer o cacete nesse brother aqui, ó Vai jogar ele um pouco para trás Beleza Tem agora o boss O boss está tonto ainda Tomei uma porrada do esquilo Super soco Caraca, velho Que socão Fiquei até zonzo ali Eu quero ver O zonzo significa que ele não pode usar ele Beleza Vamos fazer o seguinte Vai todo mundo se aproximar daqui Porque eu quero finalizar com o golpe especial Beleza Agora o Patif vai vir para cá E vai bater nele Ok A gente vai tentar atrair esse bicho para cá Então eu vou jogar o Lugero para cá E eu não consigo dar tiro Então foda-se Pode tirar do tiro E vamos só ficar para... Não, vamos vir para cá agora Beleza E aí por último Se mexe o Drizzy E manda um raio de cura No... 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 No amarelinho ali No ratão Porque o ratão está machucado Real Dukan Beleza Curei meu brother Ele vai vir Super soco não Aí beleza Ataque normal É isso que eu queria Ok Agora está na hora da gente colar o redor dele aqui Entrei aqui no canto Entrei no modo cooperação Veio o ratão Entra aqui no campo E entra no modo de cooperação Vem o... Eu consigo alcançar ele daqui? Consigo Beleza Então vem o... O Lugero para cá Entra no modo cooperação Vem o Drizzy para cá Entra no modo cooperação E por último O Patif Ranger Vermelho Vai dar o super golpe Ataque do NC Ué, que louco, mano Não matei Ah, ataque finalizador antes da hora Não Tomei, perdi 50 de audiência, velho O que é isso aqui? Audience bar Ok, a barra da audiência Cooperação 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 E ataque finalizador Ataque do NC Eu pensei que eu ia matar ele com aquele ataque Não matei Bom saber disso Agora sim eu matei, ó 283 Like they do on TV Derrotei todos os lacais Ué, mas eu derrotei todos os lacais Não derrotei? Ah, mas eu ataquei ele antes Eu não podia nem ter atacado Que merda Oh, não Fui reciclado Mas espera É aquele monstráfego Monstros sempre voltam aos mesmos lugares quando falham Ele deve voltar em breve, ratão E quando ele voltar Estaremos lá para impedi-lo Continua no próximo episódio Muito bom, pessoal Esse episódio deve dar uma boa prévia para a comunidade, jovens É isso aí, galera Gravamos, então, o primeiro episódio da nossa série Ganhou bastante fita crepe Massinha de modelar Algodão Isso é muito bom aí para a empresa Dinheiro da semana passada Conversor de audiência A gente conseguiu aí 71 fãs e 410 de dinheiro Sem spoiler Felicidade se define ao ver Nova temporada de Os Mitos Esqueçam o Super Rangers Tem um seriado novo chamado Os Mitos É muito melhor O Chad Morris Ótimo começo Espero que continuem assim Tiger Burnham Começo de temporada é sempre coisa boa Amos vocês Os Mitos Caraca E sim, moleque Seu jogo está sendo salvo Seu jogo foi salvo, pessoal Então, galera Vamos fazer o seguinte Como o jogo já separa as coisas Eu vou finalizar por aqui, então A gente gravou o primeiro episódio da primeira temporada Ganhamos uma grana A gente tem oficina agora A gente pode forçar Vamos forçar na oficina antes Então a gente tem armas e luvas Ó, a gente pode fazer luvas decoradas A gente pode fazer botas falsas Material Tem aqui as coisas que eu tenho A gente pode reciclar algumas coisas E transformar outras coisas E a gente pode comprar Cheio de materiais escolares, olha Sem materiais comuns sortidos, né Então tem várias coisas que podem vir aí Para que a gente possa construir, então Capacete de balde Esse tipo de coisa é bem legal também Tem arminhas, ó Tem umas coisas bem legais Arma de massinha e pans Tudo prontinho aqui no jogo Que jogo da hora, né, moleque? Eu estou muito viciado nisso aqui E é isso aí, pessoal Seguinte, se vocês viram Hoje eu estava arrumando o canal Recolocando as séries Vendo como é que é o feedback E o retorno de vocês Se vocês quiserem mais episódios De Chroma Squad Não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha E o seu favorito Para o próximo vídeo Gravaremos o episódio 2 Então esse vídeo foi curto Mas o próximo com certeza vai ser longo Porque a gente vai gravar O episódio inteiro, beleza? Eu pulei a primeira lutinha Porque estava no primeiro vídeo E tals E eu espero vocês, então No próximo vídeo Muito obrigado por terem assistido Mais esse episódio De Chroma Squad Aqui no canal Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patifa Até a próxima E valeu!